Oi, oi, tudo bom? Voltei com mais um vídeo. Dessa vez vai ser um vídeo diferente. Vai ser um bate-papo. Então, vamos lá? Quero começar com uma pergunta. Vocês sabem o que é ranço? Tá na moda essa palavra, né? Ranço é desprezo, raiva de alguém ou de algo. Pela gíria, né? Tem outro significado também. Você tem, ou você um dia pegou ranço de alguém? Agora me responde uma coisa. Você tem mais ranço ou mais amor no seu coração? Você ama mais as pessoas ou você tem mais ódio, mais desprezo, mais raiva delas, dessas pessoas, do nosso próximo? E eu não tô falando só o próximo de casa, não. Tô falando de fora, da rua. Porque, assim, independente da sua religião, Jesus deixou um mandamento pra gente. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E, infelizmente, muita gente não segue. Não segue essa lei, esse mandamento que ele deixou. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Em alguma situação, você já parou pra pensar e se colocar no lugar da outra pessoa? Eu vejo que, assim, as pessoas, elas ficam muito fortes quando tá atrás de uma tela. Ou é celular, ou computador, elas acham que tá no direito de magoar, de ofender alguém. Se a pessoa tá muito magra, tá, tem problema. Se a pessoa tá muito gorda, tem alguma coisa. Pra mim, não tá satisfeito. Agora, se a outra pessoa que tá gorda ou tá magra, não importa, é pra mim. Eu não tô satisfeita, é o que importa. Se é morena, se é clara, se é branca, enfim. Se é rica, se é pobre. As pessoas se importam tanto com a vida dos outros. Eu acho que é assim. Se o seu comentário for construtivo na vida dela, primeira coisa. Aí eu sigo o tal fulano. Ai, eu não gostei dessa roupa. Eu não gostei do jeito que ela tá. Ela engordou. Para. Antes de comentar qualquer coisa. É construtivo? Vai melhorar alguma coisa na vida dela? Ou eu vou deixar ela triste? Sabe? A gente tem que parar pra pensar. A gente vai ofender outra pessoa. Deixa pra você. Ai, eu achei horrível. Ela tá horrível na sua foto. Deixa pra você. Se ela tá linda pra ela, é o que importa. Aos olhos do pai, a gente todos somos lindos, somos perfeitos, somos maravilhosos. É a gente que coloca defeitos. É a gente que coloca defeito na gente mesmo. Enfim. Eu parei e quis fazer esse vídeo mais pra gente refletir. Vamos parar, vamos refletir. Será que vale a pena eu ofender? Eu pegar ranço dessa pessoa? Ou vale a pena eu amar? Eu já falei aqui, acho que não foi no vídeo, mas foi nos stories, que se eu pudesse apertar num botãozinho pra mudar as pessoas, porque o mundo não precisa mudar. Quem precisa mudar é as pessoas, porque é as pessoas que fazem o mundo. Eu apertaria sem pensar duas vezes, mas é difícil demais, né? Bom, enfim. É mais isso. Eu passei mais pra gente dar uma refletida e pensar um pouquinho. Será que a gente tá no caminho do ranço ou no caminho do amor? Vamos tá no caminho do amor? Vamos amar mais. Ai, é difícil, Angélica. Eu sei. Eu sei que é difícil. Eu não tô falando que eu sou maravilhosa. Nossa, eu amo todo mundo. Não é isso. Né? Tem momentos que a gente fica triste com alguém. Claro. Tem momentos que a gente fica com raiva, que a gente... Mas vamos parar, vamos pensar mais no amor. Vamos fazer assim? Combinado? Vamos amar mais? Vamos respeitar mais? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus.